Então pessoal, Valber Vaz aqui na Voz, vídeo bem rápido. Hoje nós vamos fazer aquele vídeo, ou seja, vamos falar sobre atualizações manual, vamos falar sobre como descobrir a região do seu dispositivo e hoje eu vou provar para você que você está no maior canal da plataforma sobre atualizações. Enfim, vamos começar falando sobre como descobrir a região do seu dispositivo. Os mais atentos já pegaram logo de cara quando eu coloquei aqui no nosso blog as atualizações mais recentes para que você baixe em seu dispositivo. Notem que aqui, assim que pita uma atualização, eu sempre estou postando para que você faça o download e forçar a atualização, certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Poco X4 Pro 5G. Notem que aqui, além das atualizações que a gente disponibiliza para que você baixe e atualize manualmente, eu sempre deixo para vocês a origem do aparelho. E notem que está aí o código como vocês estão vendo. Global é esse que você já está. Quando a atualização não chega via OTA, você já sabe, está aí, você está na Global. Mas ele conta com a origem dele, que é América Latina. Não chegou no seu aparelho, você está na região Brasil, é óbvio, você vai ter que trocar. Mas trocar para qual região? Essa é a questão. Quando eu vejo alguém falando no YouTube sobre atualizações, dá até um frio na barriga, porque isso aqui não é brincadeira, é coisa séria. Se o cara não souber o que está falando, ele vai incentivar você a fazer besteira em seu aparelho. Mas enfim, noventa e oito por cento fala besteira na internet. Apenas dois por cento sabe do que fala. Mas enfim, o Poco X4 Pro, origem América Latina. O que você vai ter que fazer para puxar atualização via OTA? Você vai ter que entrar nas configurações, você vai buscar por região. Aqui em região, o que você vai fazer agora? Você vai trocar para a região do Afeganistão, sabendo que a origem do seu aparelho é América Latina? Você vai buscar por atualização lá na Arábia Saudita, por exemplo? Se você sabe que o seu aparelho é da região América Latina? Enfim, agora você já sabe, beleza? Então, dito isso, a gente já descobriu a região do Poco X4 Pro, por exemplo. Notem que aqui eu sempre deixo o arquivo OTA, ele é sempre menor. Só que tem um problema. Você que não gosta de atualizar o seu dispositivo, você vai sair daqui hoje de cabelo em pé. Mas enfim, aqui o arquivo OTA é aquele arquivo que quando você puxa atualização, pinta a notificação diretamente no seu dispositivo para que você atualize. Só que tem um porém. Se você não atualizar o seu dispositivo e pular duas atualizações, já era. Você nunca mais vai receber essa atualização via OTA como uma notificação. E eu vou te provar isso. E isso aqui ninguém vai te falar na plataforma, porque a maioria não sabe o que fala. Mas está aí como vocês estão vendo, certo? Ele conta com a região global, europeia, indiana, indonésia, rússia, taiwan e turquia. Beleza? Você já descobriu a região de origem que eu sempre deixo aqui no nosso blog junto com as atualizações. Poucos pegaram isso daqui. Mas enfim, você que é novo nesse mundo de atualizações ou segue alguém que não sabe de nada e fala de atualizações. Isso que eu acho um absurdo. Mas enfim, está aí. Como que você vai chegar até esse código? Eu vou deixar no comentário fixado outro código que você vai digitar no seu discador para você descobrir a origem do seu dispositivo. Amanhã vai ter uma chuva de vídeo falando sobre isso por aí. Mas enfim, está aí. Certo? Agora você que não gosta de atualizar o seu dispositivo. Eu estou com o Redmi Note 13 operando na MIUI 14. Quem assistiu o vídeo aonde eu falei sobre atualização de dois dígitos. Agora você que não gosta de atualizar o seu aparelho vai sair daqui de cabelo em pé. Notem que aqui no gerenciador de arquivos eu tenho a ROM mais recente que a HyperOS 1.0.7.0 com patch de segurança para setembro. E aqui eu tenho a 1.0.4.0. Certo? Vamos agora entrar sobre o telefone. e vamos clicar aqui. Notem que ele vai procurar e não vai obter nada, nenhum resultado. Por quê? Eu deixei passar tanta atualização, tantos patch de segurança que agora via OTA nunca mais vai chegar. E o que acontece se eu tentar pelo pacote de atualização? Notem que eu tenho duas ROMs aqui disponíveis. disponível para que eu atualize o meu dispositivo pelo pacote de atualização. Vamos clicar aqui e vamos ver o resultado. Obtendo informações, vamos aguardar. Temos a 1.0.4.0 e a 1.0.7.0, que é a mais recente. Certo? Falha ao verificar a atualização. Não é possível atualizar esta ROM. Beleza? Vamos explicar novamente. Escolher pacote de atualização e vamos agora tentar com a outra. Vamos aguardar, obtendo informações. atualizações. Galera, isso aqui é coisa séria. Isso não é brincadeira. O pessoal não faz atualização ou segue alguém que não entende nada sobre a atualização e está aí como vocês estão vendo. Falha ao verificar a atualização. atualização. Agora você sabe o motivo pelo qual eu fiz aquele vídeo usando o Poco X5 5G como referência, porque ele também teve uma atualização de dois dígitos e está aí o motivo pelo qual eu disse que pouquíssimas pessoas recebem essa atualização. atualização que não era para você atualização que não era para você atualizar, forçando atualização, por exemplo, de maneira alguma para atualização de dois dígitos. Para eu sair da MIUI 14, por exemplo, e pular para a HyperOS, agora eu vou ter que descobrir qual atualização tem disponível Fast Boot e Recovery. porque a Fast Boot para os aparelhos da Xiaomi, ela sai em dois ou a três meses, por exemplo, sai uma atualização Fast Boot. Ou seja, se eu quiser atualizar esse aparelho, vou ter que achar a ROM Fast Boot que tem como par a ROM Recovery. com essa eu consigo sair daqui atualizando pelo pacote de atualização. Qualquer uma outra eu nunca mais vou conseguir atualizar o meu dispositivo. nem buscando via OTA, nem trocando região e nem pacote de atualização. Eu só vou conseguir atualizar pelo PC. Beleza? Então tá aí a importância de você manter o seu aparelho atualizado. atualizado e o patch de segurança por aqui, como vocês estão vendo, primeiro do 5 de 2024, sendo que a gente tem atualização de setembro como referência. atualização mais recente. Então tá aqui um aparelho inútil na minha mão. atualização mais recente. Então não vou conseguir atualizar de maneira nenhuma. Pegaram a visão? 3